O módulo de manufatura, na release 12.1.24 da linha Logix, recebeu novas melhorias para o segmento de manufatura. Inclusão de substituição tributária na ordem, pedido de compra. Aprovação técnica Fluig, utilizando Fluig Desktop, Fluig Approval e Fluig Mobile. Melhorias no programa SUP 22027. Inclusão substituição tributária. No programa SUP 22086, foi criado o novo campo Valor ICMSST. Por meio da opção Modificar o usuário deverá informar o valor correspondente ao imposto por ordem de compra. Este imposto será somado ao total da compra com observação ao lado. No programa SUP 22001, foi adicionada a coluna Valor ICMSST, para que o usuário possa informar o valor do imposto por ordem de compra. Também foi adicionada a coluna Valor ICMSST, no programa SUP 21010. Com essa melhoria, é possível gerar adiantamento ao fornecedor com o valor total do pedido automaticamente, já com o valor do ICMSST, embutido. Aprovação técnica Fluig. Aprovação pelo Fluig Desktop. A solicitação é criada no momento da inclusão de ordem de compra no Logix, e a pendência será exibida para os usuários do Fluig. No Fluig Desktop é possível consultar as solicitações que foram incluídas. Ao clicar na solicitação, é aberto o formulário do workflow com os dados da ordem de compra, que foi incluída via Logix. A aprovação via workflow é realizada da mesma forma que o Logix, onde é possível realizar a tomada de decisão, optando pela ação de aprovar, suspender ou excluir uma ordem de compra. Fluig Aprova 1. O aplicativo Aprova ou permite o mesmo gerenciamento do Fluig Desktop, com mais facilidade e usabilidade simples. Os botões de tomada de decisão estão disponíveis na primeira página do aplicativo. Caso deseje visualizar mais detalhes da solicitação, é possível abrir a opção Visualizar Formulário, e serão exibidos todos os campos disponíveis. Fluig Mobile. É uma plataforma que tem como premissa a entrega de produtividade e agilidade de forma integrada. O Workflow Mobile, é um espelho do Fluig Desktop. Nele é possível acessar as opções do formulário, verificar com quem está pendente e tomar decisão referente à situação da ordem de compra. Melhorias no programa SUP 22027. Foram alterados os programas de consulta de aprovação eletrônica por alçada para permitir aprovar todas as pendências de uma única vez, marcando ou desmarcando o campo Liberação. As opções deste campo continuam habilitadas para aprovar, não aprovar, e suspender. Também foi criado o novo campo em tela, Ordens Pendentes. Quando este campo estiver marcado, serão filtradas todas as ordens de compra pendentes de assinatura. Agora, que você já conhece as novidades, faça o download de sua atualização em nosso portal de clientes. Para mais informações, consulte a documentação técnica dos produtos ou os vídeos How to. Obrigado por sua atenção, e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí